A Universidade do Porto, juntamente com seis entidades da região, participa no projeto de edificiência, a que hoje damos abertura à sua quinta edição. Este projeto realiza-se já desde 2019 e visa promover a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência ou incapacidade. Trata-se de um programa que visa, por um lado, a capacitação para a empregabilidade de pessoas com incapacidade e deficiência da área metropolitana do Porto e, por outro, a sensibilização das entidades empregadoras e sociedade em geral para a empregabilidade inclusiva. Este programa, a par de outras iniciativas envolvidas pela Universidade do Porto, vem contribuir para o desempenho da nossa missão, enquanto promotores da capacitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais e também da empregabilidade e da sensibilização das entidades empregadoras e seus trabalhadores para este contexto. É de salientar o resultado final destas quatro edições e agora inicia-se a quinta edição deste projeto de edificiência, sobretudo tendo em consideração que envolveu mais de 60 empresas e teve mais de 60 participantes com incapacidade e é, sobretudo, realçar que pelo menos metade desses participantes conquistaram efetivamente um lugar de trabalho que se mantém até aos dias de hoje. Portanto, isto sublinha o sucesso da iniciativa e que, naturalmente, é para dar continuidade. No caso da Associação Empresarial de Portugal, que foi desafiada juntamente com as outras seis instituições, ou as outras cinco, que foi a Câmara que lançou o desafio para participar neste projeto, teve logo o seu aval. Ele foi considerado inicialmente como um projeto de responsabilidade social, porque não era uma área de negócio, mas com o passar das edições e falando mais da minha experiência que estou no projeto desde 21, com o passar das edições fomos assumindo isto como uma missão, juntamente com as outras instituições. E, portanto, tentamos passar às nossas empresas também a importância desta contratação inclusiva, neste momento já com algum impacto, porque também temos a lei das cotas e é importante, portanto, também faz parte da nossa missão poder esclarecê-las, ver como é que elas têm que se posicionar nesse aspecto, mas, no entanto, o que queremos mesmo transmitir é que não há diferenças na produtividade que podem fazer esta contratação inclusiva e apresentar-lhes todas estas instituições, que não é o caso da IEP, mas que nós sabemos como o veículo para chegar a quem efetivamente consegue acompanhar estes profissionais, consegue acompanhar as empresas, as ajuda a fazer o seu processo de adaptação e, nesse aspecto, nós consideramos que realmente é um projeto interessante e importante, porque ajuda a disseminar. E nós conseguimos, em conjunto, ter mais força do que cada uma das entidades, cada uma das das entidades chega ao seu público-alvo. Nós, à IEP, fazemos aponte com as empresas, mas temos uma capacidade de disseminação com todos os outros parceiros que nos permite realmente sensibilizar, tentar fazer com que as empresas vejam isto como uma contratação normal. Nós vamos estar aqui presentes enquanto houver esta necessidade e é nisso que o projeto se identifica.